Não tem preço não Chegar em casa ainda ouver que preparou tudo Estamos comemorando mais um ano juntos Juntos Na nossa relação eu que não presto e você sabe O que nos mantém firme é só força de vontade Só tem um jeito de me segurar com liberdade Chego tarde, pego a hora Cheirando a bebida o cigarro e o salão E você só me olha Chego tarde, nascendo o dia Eu não tomo jeito, você me conhece Por isso confia, não é covardia minha A nossa relação eu que não presto e você sabe O que nos mantém firme é só força de vontade Só tem um jeito de me segurar com liberdade Chego tarde, pego a hora Cheirando a bebida o cigarro e o salão E você só me olha Chego tarde, nascendo o dia Eu não tomo jeito, não é covardia minha Não é covardia minha Não é covardia minha Não é covardia minha Eu não tomo jeito, não é covardia minha